Guta Stresser, a eterna Bebel de A Grande Família, está passando por um momento muito difícil em sua vida. Após mais de uma década de sucesso no seriado, a Rede Globo de televisão simplesmente resolveu que a atriz não traria mais benefícios para a empresa e demitiu a atriz em 2015. Desde então, a eterna Bebel vem enfrentando tempos difíceis na carreira e na vida pessoal. Desempregada desde a sua demissão, Guta gastou todas as suas economias ao fazer tratamento para engravidar. Foram várias tentativas sem sucesso. Desempregada e sem dinheiro, Guta não conseguiu mais pagar as parcelas do seu apartamento, que era financiado, e acabou perdendo o imóvel que foi a leilão. Hoje morando de favor, Guta foi diagnosticada com esclerose múltipla e enfrenta muita dificuldade financeira, até mesmo para tratar a sua doença. Se tudo isso já não bastasse, a atriz também viu seu casamento com o músico André Paixão ir por água abaixo, após 15 anos de relacionamento.